Olá, em bate-papo com a sua equipe ou com seus amigos, você já percebeu que as pessoas são motivadas por coisas diferentes? Que de acordo com o momento da vida delas, algumas coisas não fazem mais sentido para elas? Pois bem, o vídeo de hoje é sobre a essência da motivação. Assim como um perfume tem uma determinada essência para exalar determinado cheiro, a motivação também tem a sua essência. E em cada nível de consciência, naturalmente exala um tipo diferente de motivação. É por isso que, às vezes, quando você tem uma proposta para a sua equipe, para algumas pessoas vai fazer muito sentido, para outras, não mais. E é por isso também que algumas profissões, algumas propostas de cultura empresarial, algumas abordagens de gestão funcionam para uns, mas não funcionam para outras pessoas. Vai ficar muito claro aqui para você entender também por que tem a questão das gerações. Porque as gerações têm níveis de consciências diferentes, fruto do meio que elas cresceram, onde elas se desenvolveram, do meio em que elas vivem. Então vamos começar. Bom, a consciência se manifesta de forma diferente, em níveis diferentes. A primeira fase da consciência é uma fase que tudo o que precisa é uma certa estrutura biológica. Por exemplo, é uma estrutura cerebral que faz com que o ser se manifeste. E se manifesta como? Para a satisfação física. Fome, sono, sede, desejo sexual. Então, o primeiro nível de consciência, o que as pessoas buscam? Elas vão buscar a satisfação física, a satisfação dos prazeres físicos. Então, muitas pessoas têm vários pontos ainda vivendo nesse nível de consciência. Ou seja, o prazer é a satisfação física. O bem-estar vem de comer bem, de beber bem, de descansar. Vem da questão do sexo. Então, esse é o primeiro nível de consciência. O nível em que a satisfação física motiva. Bem, é aí isso me motiva. Me motiva a saber que eu vou jantar bem. Me motiva a saber que eu vou beber um uísque diferenciado, um vinho diferente. Vou descansar numa cama melhor. Então, quando as pessoas estão vivendo essa fase de consciência, isso importa. E isso é o suficiente para motivá-las a fazer bem algo. Ou seja, algo que vai me dar esse tipo de sensação e de prazer. A segunda fase, o segundo nível de consciência, a busca é diferente. A busca é pelo poder, pelo sucesso, pelo status. A busca é, eu preciso de algo externo que me motive. Algo que me dê a sensação de satisfação. E a crença aqui é que a satisfação, a satisfação na vida virá quando eu morar numa casa assim assado. Quando eu dirigir um carro assim, assim assado. Quando eu tiver tanto de dinheiro guardado. Quando eu chegar numa determinada posição dentro da empresa. Então, o segundo nível de consciência é quando a pessoa está buscando algo fora dela para viver a satisfação. Ela pensa assim, no dia que eu tiver isso, eu vou ser feliz. No dia que eu conquistar tal coisa, eu serei feliz. Esse é o segundo nível de motivação. A busca pelo externo. O externo me preencherá. O externo me deixará satisfeito. Quando as pessoas vivem esse nível, é muito simples. Basta você ter um bom salário, uma boa premiação. E as pessoas serão motivadas. Por quê? Porque naturalmente, assim, quando eu chegar naquela meta, eu ganho tanto de dinheiro. E com esse dinheiro, eu vou ter aquilo que eu acredito que vai me fazer feliz. O terceiro nível de consciência passa a buscar um propósito na vida, um significado. E é muito comum, assim, acontece com pessoas que não têm a sensação ou a necessidade de se superar, de status, de reconhecimento, de provar o valor. Então, por exemplo, ou você vai encontrar esse nível em pessoas que já alcançaram tudo o que queriam em termos de casa, dinheiro, status e perceberam que continuam insatisfeitos, como se houvesse um buraco dentro delas. Ou você encontra em jovens que já nasceram num ambiente familiar em que tiveram tudo e estão insatisfeitos, porque perceberam que a grana, o carro, a casa, as viagens internacionais, o sucesso na carreira, não fizeram seus pais plenamente satisfeitos. Então, tanto os jovens como as pessoas que já chegaram nesse estágio pela condição de vida, naturalmente, começam a buscar um propósito, um significado maior para suas vidas. E aqui, mais importante do que a premiação, é a diferença que nós vamos fazer no mundo. É quem eu me tornarei por ajudar nessa missão, nisso que nós iremos realizar. Então, muda a essência da motivação. A essência aqui é o significado daquilo que fazemos. Depois, a consciência passa a se manifestar em um novo nível. A pessoa descobre que, mesmo fazendo algo que, para ela, faz todo sentido, depois de um certo tempo, continua com o vazio. Mesmo que ela esteja vivendo o propósito da alma dela, continua com o vazio. E o quarto nível de consciência é quando o indivíduo começa a fazer as pazes com o vazio. O que significa isso? A dissolução do ego. Na medida que o ego vai se dissolvendo, a pessoa vai percebendo o que sempre esteve embaixo daquela fantasia que ela chamava de eu. Você vai falar, Gilberto, mas tem alguém que trabalha em alguma empresa assim? Pode ser que tenha. É muito raro. No momento que a gente vive na humanidade, a maior parte das pessoas estão na fase 2. Elas querem sucesso, elas querem status, elas querem bens. Elas acreditam que ainda é o que elas vão conquistar, que as farão bem, felizes e satisfeitas. É isso que as motiva. Você tem hoje jovens e pessoas que já experimentaram sucesso, que estão buscando um propósito. Agora, pessoas que estão motivadas em algo que dissolve o eu, que realmente vão reencontrar a sua essência, é um nível bem pequeno. Mas é importante aqui, apenas para que você conheça quais são os níveis de consciência e o que nível que elas estão vivendo. Então, nesse quarto nível, o que motiva é o autoconhecimento. O que motiva é a pessoa realmente saber quem ela é. É a pessoa se encontrar de verdade. É o que estava escrito lá no templo de Apolo em Delfos. Conheça-te a ti mesmo e conhecerás a verdade. Mas não é a ti mesmo o sentido de quem eu sou no meu ego. É o que sempre existiu abaixo do ego. O ego é uma fantasia. Aliás, depois no canal Gilberto de Souza, eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Daqui alguns dias terá um vídeo falando sobre isso. Ou, dependendo do tempo que você está assistindo esse vídeo, esse vídeo já pode ter sido lançado há algum tempo, você procura lá no YouTube. Onde eu vou falar sobre a fantasia do ego. Neste vídeo, esse não é o objetivo. Aqui, o objetivo é a gente compreender que quando a pessoa está vivendo o quarto nível de consciência, o que ela, de fato, deseja é se encontrar. É encontrar a verdade dentro dela. É encontrar o vazio. É fazer as pazes com o vazio. É ficar bem com a ausência de significado. Em não ter nada fora que a motive. Em não ter um propósito que a motive. Viver o agora, consciente, é o suficiente para ela estar motivada para fazer bem feito, seja lá o que estiver vivendo naquele momento da vida dela. Mas existe ainda um quinto nível de consciência. E nesse quinto nível de consciência, o ser humano é a própria vida. Ele é a verdade. Em cada momento, em cada aqui e agora, a pessoa é a manifestação da vida, plenamente. É um nível bastante elevado, que raríssimas pessoas já chegaram na história da humanidade. Então, a motivação, ela vem dessa essência. A motivação do primeiro nível é uma motivação muito mais física. É aquilo que vai trazer bem-estar. A humanidade já passou por isso. Apesar de muitas pessoas estarem muito ainda presas nessa primeira fase, pensando na comida, na bebida, no prazer físico, no descanso, no sexo, ainda assim, é uma fase que a humanidade já deixou um tempo atrás. Já transcenderam. A gente tem muitas coisas ainda para resolver nesse nível, mas o ser humano, a maior parte da humanidade hoje vive no segundo nível. No segundo nível, o sucesso, o poder, o status, grana, viagens, o reconhecimento, o valor. No terceiro nível, um propósito. Algo que tenha um significado, algo que faça sentido profundamente na minha alma, no meu coração. No quarto nível, o encontro consigo mesmo. O verdadeiro encontro, o autoconhecimento profundo, onde a pessoa, de fato, dissolve o ego e vive a sua essência no aqui e agora. E o quinto nível, a manifestação pura e espontânea da vida em cada momento. É por isso que, muitas vezes, algumas empresas atraem determinados perfis de pessoas. E, dependendo do momento que o mercado vive, essa empresa tem dificuldade de atrair público jovem, talentoso. Por quê? Porque o público jovem, talentoso, muitas vezes, estão querendo fazer uma diferença no mundo. Eles não querem mais o poder, o status, a grana. Até querem, é óbvio, eles querem chegar ao cargo de diretor, mas muito mais para fazer uma diferença na empresa, na vida das pessoas, do que pela grana que representa sentar naquela cadeira. Então, é importante a gente compreender que o que motiva uma pessoa vem do seu nível de consciência. Essa é a essência. Assim como um perfume tem uma essência mais cítrica, mais amadeirada, a essência da motivação vem do momento de consciência que a pessoa vive. Se você compreender isso, você vai começar a ter uma lente especial que vai perceber que cada pessoa está vivendo um momento diferente. E, por isso, naturalmente, o que a motiva também é diferente. E você, como gestor, poderá ser muito mais efetivo e eficaz, ajudando a pessoa a se conectar com aquilo que, de fato, a motiva. Principalmente, se é uma pessoa chave para a sua organização. E, quem sabe, a partir desse vídeo, você pode também refletir sobre você. Em qual desses cinco níveis você se encontra hoje? Onde ainda há muita coisa presa? Será que ainda há muita coisa presa no nível 1? Comida, bebida, sexo, rock and roll? Ou será que nós estamos no nível 2, em que a gente quer o sucesso, quer ser reconhecido, quer fazer história, quer marcar o nosso nome na história? Ou será que a gente está no nível 3, buscando um propósito, fazer uma diferença no mundo? Ou será que nós estamos vivendo o momento 4, queremos nos conhecer verdadeiramente, essencialmente? Percebemos que nem precisamos, é que enquanto o ego não for dissolvido, a gente não vive a paz e a alegria interior completamente? Ou será que você já está vivendo o nível 5, a manifestação pura da vida e da verdade em tudo que faz? Fica essa reflexão para você. Nos encontramos aqui, num próximo vídeo, com um novo tema. Até lá, um grande abraço. Tchau.